Mano, agora eu vou mandar, nossa cara, 1.200 dólares de uma vez só, é meu balance todo em um clique E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, vamos abrir um monte de caixas de skins de CS Hoje o negócio vai ser louco, a gente vai pegar assim e colocar o vídeo de hoje num nível acima, num patamar acima Porque nas últimas vezes que eu vim aqui no Keydrop eu ganhei bastante dinheiro Eu lembro que eu tava com 600 dólares e aí eu consegui transformar em 1.100 dólares Depois eu voltei aqui no site com 1.000 dólares novamente e a gente transformou em 2.240 dólares Que é o tanto que eu tô de balance no site agora, ou seja, 10.000 reais em skins que dá pra gente pegar Mas eu não peguei as skins que estavam no meu inventário, eu acabei vendendo elas pra abrir outras caixas Porque eu ainda tô curioso, já que a última vez que eu vim aqui no Keydrop eu abri várias vezes a caixa da Dragon Lore Que é a caixa mais cara do site, custando 500 Doll E hoje eu tô pensando em abrir a caixa da HAL algumas vezes Pra ver se a gente consegue pegar algum desses drops aqui Pode vir HAL, Dragon Lore, The Prince, M4 Poseidon, Wild Lotus, cara, tudo de bom Depois a gente ainda vai tentar uma chance aqui no Upgrader Então assista o vídeo até o final, dá um like pro algoritmo do YouTube aí me ajudar E vamos nessa então, começar aqui ó, já vou colocar o filtro A gente tá brincando só com as caixas caras, vai ser essa caixa aqui 2.200 reais uma caixa, mano É isso aí, mano, 2.200 reais por clique Vamos que vamos já primeiro aqui, mano Eu tô ansioso pra saber o que que dropa aqui nessa caixa de bom Ursos, fade Antes de vender qualquer coisa, eu vou abrir essa caixa logo Três vezes Três vezes Se não cair nada em três vezes, aí eu vou... Opa, fade classic é boa 500 dólares Tamo no lucro A terceira vez, vai A terceira é... é a sorte, tá ligado? A primeira foi ruim, a segunda foi boa A terceira é a sorte, galera Se parar na luva tá muito bom, mano Não, não é tão boa assim Ela veio fio de testa de velho Bom, no geral ainda tamo tranquilo Eu tenho 1.200 dólares em skins e mais 1.000 dólares de balance Eu vou deixar essas duas faquinhas feitas aqui que tão bonitas E vou vender essa luva Meu objetivo é abrir essa caixa aqui pelo menos 10 vezes Então já abrimos ela 3 vezes, mano Agora eu vou mandar... Nossa, cara 1.200 dólares de uma vez só É meu balance todo em um clique Respira Mano, eu acho que eu nunca gastei tanto dinheiro de uma vez com caixas de skins Pelo menos aqui não é a Valve Valve é só hippie Tinha uma vez eu perdi quase mil reais nas caixinhas da nova operação Vem! Três facas Essa é boa Essa não é boa A Butterfly é muito boa, mano Mas deu 1.100 dólares Posso vender isso aqui de novo Abrir 3 caixas novamente, mano Cara, é muito doideira abrir 3 caixas de uma vez Eu vou abrir 3 caixas Depois eu vou abrir mais uma pra totalizar 10 Quero ver se abrindo 10 vezes essa caixa Vai sair no profit Passou a haul, maluco Passou a haul Caraca, eu achei que essa carambite era bem mais cara, mano Vão abrir a 10ª caixa Bloodshot Ou caixa da haul aí Pra comparar como é que a gente tava no começo Nossa, The Prince E pra ver como é que a gente tá agora no final Antes de fazer algum upgrade Ó, galera, não deu tão bom assim pra gente Somando tudo aqui Eu tenho 1.940 dólares em skins Ou seja, é a hora de tentar upgrades Antes eu só queria falar pra vocês Que usando aqui nesse botão Meu código promocional Lugin Você consegue bônus na hora de depositar no Keydrop E vindo aqui embaixo do Balance E depois escolhendo aqui o valor que você quer Você vai ganhar bônus aí na hora de depositar ouro Que você vai poder abrir caixas de graça Também pode usar qualquer um desses métodos de depósito Até mesmo as skins aí de CS Olha, toda vez que eu tô vindo aqui E colocando 50% de chance Tá dando certo e eu tô sempre saindo no lucro Tá ligado? Só que não é sempre também que dá certo Vai lá, vamos começar já de boa aqui, ó O cinquentinha O cinquentinha é maravilha Tá fora, tá fora O foda do cinquentinha, mano É que várias vezes dá errado É verdade Tá ligado? Às vezes é melhor ir pra um 60 safe E ficar tranquilo Vai mais um pouquinho Vai mais um pouquinho Mano do céu Não é possível Duas vezes ali naquele lugar, mano Manos, eu tô com medo de errar Eu vou botar chance alta só a partir de agora Tá ligado? 66% de chance Pegamos uma luva Mano, eu vou numa carambite aqui Ô, 70% de chance Se isso aqui der errado Não, 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 não Não, não, mano Não, 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 não Tá amaldiçoado Essa partezinha tá amaldiçoada, velho Bom, galera Eu tô com um combo muito massa nas minhas mãos, mano Que é a fade com a luva Mas não dá pra ir embora só com isso Tá ligado? A gente começou muito bem, mano Então eu vou tentar sair com uma skin foda A gente tava caçando lá a Raul, né, mano Na caixa É muito difícil cair Raul Obviamente Mas dá pra gente ir embora, por exemplo Com uma carambite fade de 1.500 dólares Se a gente acertar um desses upgays Dá pra fazer duas vezes aí com 30% de chance Eu acho que é isso, mano Se parar aqui, mano Eu vou embora Feliz Se não parar, mano Agora é a classic pela carambite Isso aqui, mano Vai ter que dar certo, galera Mano, vai ter que dar certo Vai ter que dar certo A chance tá lá Parou Nossa, mano Eu achei que ia dar errado, velho Quase que eu perdi tudo, mano Mano, a gente chegou até aqui Eu comecei o vídeo com 2.000 dólares Não dá pra ir embora com 1.400 Eu queria ter chegado numa grana suficiente Pra tentar um upgrade pra uma Raul Eu tenho quase certeza Que se eu tentar qualquer upgrade Vai parar daquele lugarzinho amaldiçoado Então eu vou simplesmente parar por aqui Com essa caramba de fade factor new Se a gente der sorte Pode vir aí com uma porcentagem alta de fade E ter algum overpay Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal Um abraço e falou Um abraço e falou Um abraço e falou